O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais uma edição do programa da Tamires. Hoje nós teremos o doutor Augusto Legnani Neto, oftalmologista, cirurgião e professor universitário. E ele sempre respondendo perguntas maravilhosas de telespectadores. Na sequência nós teremos o Ed, Ed Carlos Silva, Gabisa Cabeleireiros. Muita gente, estava com saudade deles, mas daqui a pouquinho a gente conversa com o Ed e o Ed vai contar tudo para nós. Eles eram daqui, daí ele foi embora para Santa Catarina, voltaram para a alegria de todos. Então eu tenho certeza que tem muita gente assim, voltaram, voltaram. Então nós vamos ter um bate-papo bem gostoso, descontraído com o Ed e ele vai falar um pouco da história da Gabisa. E vamos falar sobre corte de cabelo, vamos falar de tendências, né? E os cabelos cacheados? Você gosta dos seus cabelos cacheados? A minha neta tem paixão por cabelo. Aliás, hoje, porque ela também não gostava, andava sempre de cabelo preso. Mas agora, não, é solto e bem cuidado. Eu acho lindíssimo. Eu amo cabelo afro. Você, eu não sei. Mas o Ed vai falar sobre o assunto. Ele também tem cabelo, né? Os cabelos enroladinhos. Então ele vai falar sobre o assunto. Ok, gente? Eu vou para o comercial e eu volto diretamente da Clínica da Visão com o Dr. Augusto Legnani Neto, oftalmologista. Feirão de Veículos Sicredi em Humoarama. De 25 a 27 de novembro, no estacionamento do Shopping Paladium. Conte com o Sicredi para conquistar seu carro novo. Taxas especiais em até 60 vezes para pagar. Não perca! De 25 a 27 de novembro, o Feirão de Veículos Sicredi no estacionamento do Shopping Paladium em Humoarama. E sai acelerando! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu estou na Casa Matos. Sabe por quê? Porque aqui já começou a Black Friday. Não é isso, Hilda? Oi, Tamiris. É isso mesmo. Eu estou aqui na nossa loja, na Casa Matos. E a nossa promoção de novembro vai ficar aí com o nome de Black Friday. Mas nós vamos ter o mês todo de promoção para você. Eu não poderia deixar de dizer para você, de passar essa dica, de um produto incrível que nós recebemos aqui na nossa loja e que nós vamos pôr num preço super bacana para você aí vir aproveitar essa ocasião. São esses tapetes, tá? É um tapete 80 por 1 metro, que antes o preço dele, olha aqui, ó, era R$ 159 e agora ele entrou na promoção da Black por R$ 89,90. Tapete é aquela peça que você precisa ter aí na sua casa, não é mesmo? Desde a entrada da sua porta, na cozinha, ele cabe bem no banheiro, ele fica bom na sua sala. Então aproveite essa oportunidade e venha, porque são várias as estampas. Olha aqui só para você ver as cores. Você não pode deixar de aproveitar essa oportunidade. Venha para a Black Friday da Casa Matos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vocês estão chegando com mais um quadro de saúde dos seus olhos, com o doutor Augusto Legnani Neto, oftalmologista e cirurgião. Eu achei muito interessante, aliás, muita gente pergunta, né? Onde o doutor Augusto atende? Qual o endereço? Muita gente, se passa lá em São Luís do Maranhão, como tem aqui, eles acham que o doutor Augusto é de São Luís do Maranhão. Então, não, é da cidade de Moarama, no Paraná. E ela pergunta até aqui, eu até coloquei isso no final, porque anotando tudo, Luzia de Alcântara pergunta, o senhor tem algum amigo em São Luís do Maranhão para a gente procurar? Por quê? Olha só, porque o senhor explica muito direitinho tudo. Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamiris, tudo bem. Acho que a gente vai pegar o final, você explica e depois eu vou para o começo. Um abraço para o pessoal de São Luís do Maranhão. Gente, eu realmente conheço mais o pessoal regional aqui perto de Moarama, o pessoal do Paraná eu conheço bastante, principalmente o pessoal de Londrina para cá, mas esses lugares mais longe a gente conhece algumas pessoas que trabalham na área, mas ninguém que seja meu amigo para que eu possa indicar dessa maneira, eu gostaria muito de conhecer e nos próximos congressos eu vou prestar atenção onde estão os locais, onde estão as pessoas mais simpáticas, daí a gente vai tentar dar uma mãozinha aí para vocês com o pessoal simpático, porque se a gente for dar o nome de alguém tem que ser alguém que dá confiança da gente e que vai fazer um atendimento tão bom quanto a gente faria com vocês. Infelizmente eu não conheço ninguém daí, gosto muito daí, já estive por aí, acho estado maravilhoso, cidade maravilhosa, tudo legal, mas eu não conheço o pessoal daí para indicar para você. Tenho certeza que tem ótimos profissionais da região, tenho certeza que sempre nos congressos a gente vê o pessoal de São Luís, vê o pessoal do Nordeste ali participando com afinco, então tem ótimos profissionais, mas ninguém que eu conheça pessoalmente para poder indicar. E para indicar a gente tem que conhecer. A gente tem que saber como é a pessoa, porque às vezes a gente conhece assim, ah não, ele é bom no trabalho, mas se ele não for bom no atendimento, é ruim da gente, ruim no tratamento com as pessoas, então quando a gente dá o nome de alguém eu tento levar isso em conta, a pessoa tem que ser legal também. Não basta ser, ah, estudou bastante, é um bom profissional, um bom profissional envolve ser uma boa pessoa também. Sempre. Você falou tudo, verdade. Vamos lá então. Eu vou só falar o primeiro nome, que é Lucélia, o nome dela. Fiz cirurgia de pterígio, doutor Augusto, há poucos dias. A recuperação estava indo muito bem. Porém, com 23 dias, o meu olho voltou a ficar muito vermelho e doer bastante. Como se fosse um choque ao abrir o meu olho. Principalmente na claridade. Não só na claridade, mas principalmente na claridade. O que pode ter acontecido, doutor Augusto? O que eu devo fazer? É um desespero dela praticamente, né? Porra, a maioria das vezes é a inflamação da cirurgia. A cirurgia de pterígio, a inflamação dela é bem prolongada. Então a gente usa colírio muito mais tempo do que eu usaria uma cirurgia de catarata. Então, querida, volta no médico que te operou, fala que você está sentindo dor. Provavelmente ele vai voltar com as medicações anti-inflamatórias para melhorar isso aí mais. Talvez tenha regredido ou diminuído o uso delas muito cedo para o seu caso. Então cada paciente a gente vai sentindo. Tem pacientes que eu uso colírio dois meses. Tem pacientes que com 30 dias já está bom. Depende muito da recuperação pessoal. Então, querida, volta em quem fez sua cirurgia. Fala, ó, estou sentindo dor. Explica o teu caso. Ele tem que dar uma olhadinha em você que provavelmente tem a relação com a inflamação do pterígio. Não necessariamente um problema. Se fosse um problema, ele teria aparecido mais cedo. Ele não demoraria tanto tempo para vir à superfície assim. Então provavelmente tem uma relação inflamatória aí. É da cirurgia, deve ser algo normal. Mas tem que ser adressado, tem que ser visto pelo médico que te operou. É praticamente normal inflamar então a cirurgia? Aqui eu acompanho bastante a cirurgia de pterígio. Até o pessoal fala assim, ah, a cirurgia é simples, mas o acompanhamento é bem prolongado. Por quê? Porque ela inflama, ela tem perigo de recidiva. Não é uma coisinha rápida que nem catarata então? Catarata é interessante. Que cirurgicamente é muito mais delicado, muito mais, precisa de muito mais prática, precisa de muito mais habilidade para fazer uma cirurgia de catarata. Só que o pós-operatório da catarata é muito tranquilo. É excelente. Hoje em dia é muito tranquilo. Já o pós-operatório do pterígio já é um pós-operatório complicado, que tem que ser acompanhado, tem que ter vários retornos. Às vezes a gente fica acompanhando o paciente 3, 4 meses. Tá. Para você ter uma noção do como é prolongado. Sim. Bom, aqui depois tem uma outra do pterígio. Até quando eu anotei essa pergunta aqui que veio, eu lembro que o senhor falou disso aqui, doutor, há muito tempo atrás. Tenho verrugas grandes na pálpebra, na pálpebra do olho esquerdo. E isso me incomoda. É normal verrugas na pálpebra? E eu cuido com oftalmologista ou com dermatologista? Normal não é, mas é comum. É comum? Comum. Verrugas em pálpebra são bem comuns. Normal é não ter essas verrugas, né? Mas são bem comuns, então é um tratamento que a gente faz. Normalmente os dermatologistas encaminham para o oftalmologista, tá? Tem alguns dermatologistas que fazem pálpebra sim. Mas na maioria das vezes, a maioria dos profissionais prefere que o oftalmo faça, especialmente se for perto da linha dos cílios, né? Se for um pouco mais distante, eles são mais tranquilos de fazer. Mas quando é mais perto da linha dos cílios, é bom que seja com oftalmologista. Como eu falei, existem vários profissionais. Existem dermatologistas que também trabalham nessa área. Mas, na maioria dos casos, é o oftalmologista que cuida dessa parte. Eu sempre ouvi falar que é o oftalmologista que cuida, não dermatologista, né? Mas tem alguns dermatologistas que são muito bons, fazem pálpebra, tudo. Mesmo se for bem rente aos cílios ou coisa assim? Na realidade, nós estamos aptos a fazer qualquer área. Por exemplo, quando eu fiz... Porque isso é cirúrgico. Isso. Quando eu fiz medicina, eu me habilitei em todas as áreas. Então, eu posso me especializar em qualquer uma delas. Quando eu me especializo nela, eu fico melhor. Mas, se eu quiser fazer outras áreas, eu passei pela formação para fazer outras áreas. Fazer ginecobstetrícia, pode-se fazer tudo. Agora, o especialista é um, né? E quem se especializa naquilo é diferente. Então, assim, especialista em pálpebra é o oftalmologista. Agora, os dermatologistas, tem alguns que fazem a especialização dele no tratamento de doenças da pele e que acabam fazendo as cirurgias de pálpebra também muito bem. Então, ele está apto, pode, desde que ele tenha partido para esse lado, desde que ele tenha especializado nessa área. É mais comum que seja o oftalmologista. Agora, essas verrugas, elas chegam a atingir o olho? Não? Não. É só mais a estética? O que que é? Na maioria das vezes é a estética, mas tem que ser acompanhado. Existem algumas lesões verucosas dessas que são, na verdade, outras... Podem até ser malignas ou pré-malignas, que tem que ser retiradas e mandadas para biópsia. A grande maioria, sim, é uma infecção viral. O vírus é o vírus do papiloma vírus, é um vírus que faz essa infecção. Mas tem algumas delas que podem ter transformação maligna, sim, pode virar um câncer. Então, tem que prestar atenção, tem que acompanhar, tem que retirar, tem que acompanhar, sim. Não só por resultado estético. Vamos lá, então, ao pterígio de novo. A cirurgia do pterígio, doutor Augusto, pode ser mais complexa, como é? Pode deixar sequelas? Pode cirurgia? Olha, ela é uma cirurgia de superfície. Então, ela não costuma deixar sequelas. Mas depende do tamanho do pterígio. Depende se o pterígio já é recidivado ou não. Depende da técnica que vai ser usada. Ela pode deixar sequelas, sim. Antigamente, se fazia o uso de beta-terapia. Se usava uma radioterapia na esclera para o pterígio não voltar. Era excelente para o pterígio não voltar. Não voltava nenhum. Só que, anos depois, a gente descobriu que causava afinamento do olho. Então, a gente tem pacientes que operaram naquela época, fizeram a beta-terapia e tem um afinamento de esclera agora que pode ser perigoso. Então, as nossas técnicas, elas estão em evolução. Então, tem coisas que a gente fez lá atrás que, hoje em dia, não se faz mais. Então, a gente tem que acompanhar. Pode ter risco para o olho, sim. É uma cirurgia de superfície, é para ser mais tranquila. Mas, gente, até tirar uma unha pode dar um problema danado. Então, às vezes, vai lá fazer uma unha, já inflama, já tem que tirar a unha e já complica e já vai. Então, assim, tudo pode dar complicação. Especialmente uma cirurgia ocular. Mas, é uma cirurgia de superfície, é raro ter problemas. Porque ela é mais dolorida, como você falou, né? A recuperação dela, né? O pós-operatório é ruim. O pós-operatório é bem ruim. Já vi casos de ter problemas graves durante a cirurgia. Na maioria das vezes, a paciente já tinha passado por uma cirurgia ou mais de uma cirurgia. E daí, durante a retirada do pterígio, já vi casos de perfuração ocular, já vi casos, assim, mais graves. Mas, como eu falei, tudo depende muito do profissional, dele saber o que está fazendo, dele não ter pressa para fazer o que está fazendo, dele avaliar direito o caso. Então, tem que confiar no profissional, você tem que sentir firmeza quando você vai fazer uma cirurgia. E não é porque é uma cirurgia de superfície, que eu estou falando aqui, que a técnica é mais simples, que você vai fazer com qualquer um. Você tem que fazer com quem você confia. Lembre-se que é uma cirurgia de uma parte do seu corpo. Então, a gente tem que confiar no médico. Ele tem que passar essa confiança. Com certeza, doutor. Verdade. Fiz cirurgia de catarata e com uns 30 dias, o meu neto bateu no meu olho. Após isso, ficou bastante dolorido. O que eu faço? Pode ser só a inflamação da pancada. Às vezes, essa pancada poderia ocorrer no olho não operado e causar essa inflamação do mesmo jeito. Então, assim, uma pancada no olho pode causar inflamação. Provavelmente, voltou a inflamação ocular, não necessariamente por causa da cirurgia, mas sim por causa da pancada. Vai no oftalmo. Vai lá com o oftalmo que te operou, com outro oftalmo, que ele vai olhar se tem inflamação ou não e vai tratar essa inflamação. O que você deve fazer é procurar o oftalmologista. Sempre, né? Porque é dado ponto, né, doutor? Nem todos. Aliás, a maioria dos pterígios ou da catarata? Da catarata. Da catarata, a maioria delas a gente faz uma incisão e a gente faz... Como a córnea é uma cúpula, ela é uma cúpula, tipo uma capotinha de fusca. Sim. A capotinha, a calotinha do fusca, redondinha, aquela esferinha. Então, quando você faz a incisão, você não faz ela reta, você faz ela valvulada. Você entra, sobe e entra. Então, ela faz uma válvulazinha e a córnea, quando aumenta a pressão dela lá dentro, ela faz com que essa incisão se feche. Então, a gente não precisa dar ponto. E a cicatrização vai fazer com que essa incisão sele, grude. Ai, que bacana! Então, a maioria das vezes, na cirurgia de catarata, a gente não dá ponto. Na cirurgia de pterígios, na maioria das vezes, a gente dá. É o contrário. Talvez é por isso que dói um pouquinho mais, né? Ah, incomoda, raspa. Exatamente. Agora, na cirurgia de catarata, a gente faz uma incisãozinha valvulada, ela fecha sozinha. Você não tem imagens disso pra gente, não, doutor? A gente até tem imagens. Mas não pode? Não, até não é, não pode. Mas é que muita gente tem agonia de ver. Só pra gente ter... É. Tem agonia de ver o olho. Daí eu gosto mais de mostrar coisas esquemáticas. Porque, às vezes, a pessoa vê o olho lá, tem um blefarostato, abre, assim, o olho. E daí a pessoa olha aquilo e fala, nossa, que agonia. Daí já não quer mais parar. Então, assim, ver a realidade da cirurgia, apesar de não ter sangue, não ter nada, ver a realidade da cirurgia, pra algumas pessoas, é meio assustadora, assim, né? Eu digo isso que eu sempre vejo dos dentistas lá. Pra eles é tão normal, né, o dente aberto. Aí quando eu vejo aquilo, eu até passo mal. Até nem quer ir ao dentista. Brincadeira. Brincadeira. Mas a gente sempre vê... Mas sabe que você falou uma coisa que é verdade? Porque se eu vou fazer um procedimento e eu vou, eu entro lá no senhor Google e vou procurar, tem de várias formas, tem uns que são agressivos ou saiçando, alguma coisa, a hora que você vai fazer o procedimento, você já está com aquilo na tua cabeça. Você já fica pensando... Está acontecendo tudo comigo. Você já fica pensando no corte, no aparelho. Não, você passa mal. Melhor mesmo. Eu sei. Já esquemáticos, assim, quando a gente vê um desenho que faz isso, tem lá na internet, tem bastante desses desenhos esquemáticos que mostram a cirurgia de catarata de uma maneira esquemática. Esse eu acho mais interessante, que daí você consegue ver as estruturas e daí você imagina como é no olhinho, né? Não é ver, hein? Que é meio traumático. Mas você sabe que é uma das coisas que eu admiro em você, é você não ficar mostrando, às vezes, é tão agressivo. Eu acho que não precisa disso. É que pra gente, como faz no dia a dia, fica normal. Mas às vezes até, eu tenho os alunos, às vezes os alunos vêm acompanhar, eles olham no microscópio. E não é uma cirurgia que sangra, mas virou mexer um aluninho, está ali e ele, opa, já não se sente bem. Eu sou uma. Porque ele é diferente, né? Tem uma transferência, quando você olha aquilo, você imagina uma pessoa ali embaixo. Então, tudo isso, a gente aprende a lidar com isso. E quando chega pro público, é uma coisa que chega, pá, de uma vez, né? Tipo, eu jogo na frente dele lá, tá passando no Instagram e, de repente, um olho cortando. É isso que nós temos pra hoje. Ai, meu Deus, é isso que nós temos pra hoje, o cara já diz, vira na hora do almoço, aparece na hora do almoço, na hora da Jana. Então, eu não acho isso legal, eu prefiro um desenho esquemático. Eu vou mandar pra vocês, vocês põem um esquemazinho lá, vai ficar bonitinho. Se você tiver, manda assim pra gente. Pra as pessoas terem uma leve noção. Isso. Não vamos se aprofundar tanto no assunto, não precisa. Não, deixa pra mim. Deixa pra ele, que é a área dele. Doutor, chegou ao final do nosso bate-papo, foi muito gostoso, bastante produtivo. As pessoas podem continuar mandando as perguntas, elogios, que não falta pro doutor Augusto. Se for trazer aqui os elogios, eu vou falar só dos elogios com ele. Mas, eu fico muito feliz de saber que nós temos esse quadro da saúde, dos olhos, coisa parecida. E que as pessoas gostam tanto. Muito obrigada pelo carinho e atenção de vocês, sempre com o programa da Tamires, que dia 9 de outubro completou os 16 anos. E pra nós é muito gratificante ter essa pessoa junto com a gente, todo esse tempo, e dando esse respaldo pra todos. E eu só tô aqui porque, claro, a Tamires é muito simpática, vale a pena vir aqui conversar com ela. Mas porque vocês estão aí do outro lado, fazendo perguntas e participando, porque se não fosse por vocês também, nada disso valeria o tempo. Não teria graça. Não teria graça. Exatamente. Que Jesus te abençoe. E parabéns pra Tamires. 16 anos. 16 anos. Não são 16 meses, né? É uma história longa. Que Deus abençoe. Até a próxima, doutor. Todos nós. Vocês acompanharam minha matéria com o doutor Augusto Legnani Neto. A gente faz essas gravações com ele duas vezes por mês. Um dia de infância também, você reprisa ele. Sim, é a pedido do cliente. Aqui o cliente pede e a gente obedece, ok? Então, vocês acompanham gravações fresquinhas, mas também acompanham reprises, que eu acho bastante importante. Eu vou para o comercial e volto já já com o Ed. Feirão de Veículos Sicredi em Umoarama. De 25 a 27 de novembro no estacionamento do Shopping Palladium. Conte com o Sicredi para conquistar seu carro novo. Taxas especiais em até 60 vezes para pagar. Não perca. De 25 a 27 de novembro, o Feirão de Veículos Sicredi no estacionamento do Shopping Palladium em Umoarama. E sai acelerando. Seja uma dela rosê e mude o mundo inteiro. Quem disse que você não pode, que você não é linda ou que você não merece? Não desista de lutar. Aqui nós te valorizamos. Você é o motivo de não pararmos. Afinal, somente aqui você entra linda e sai maravilhosa. Seja uma dela rosê. Mude o mundo inteiro. Já de volta do nosso comercial, então vamos conversar com o Médio Carlos Silva. E eu até comentei com ele agora há pouco que eu estou trazendo ele para o programa porque muitas pessoas falaram, né? Gabisa. Gabisa Cabeleireiros. E esse salão é muito comentado. Desde que eu cheguei aqui em Umoarama, eu estou aqui mais ou menos há 18 anos. Então, a gente vai conversando com as pessoas, o mercado, as lojas, né? Um chá, um almoço, um café e as pessoas falam, né? E às vezes a gente chega e fala assim, nossa, como aconteceu, né? Que cabelo bonito. Você cortou o cabelo? Sim, eu cortei lá no Gabisa Cabeleireiros. Puxa vida. Então, esse Gabisa tem que ir no programa e vamos conhecer esse pessoal, né? Mas a Raquel não pôde vir. Mas o Ed está aqui comigo. Tudo bem, Ed? Tudo bem. Tudo bem, Tamiris. É uma honra estar aqui no seu programa, uma satisfação estar podendo falar um pouquinho da história do Gabisa e da nossa história, da nossa vida como cabelereiro. Mas falar em história, às vezes, quando a gente fala em história, porque é antigo. Fala um pouquinho do Gabisa. Há quanto tempo nós temos a Gabisa na cidade de Umoarama, vamos falar? Ou o Gabisa já veio de outro lugar? Não. O Gabisa... Nasceu aqui? Nasceu em Umoarama. O que é o Gabisa? É a junção de Gabriela e Isadora. Então, a Raquel montou o Gabisa há 19 anos atrás, com a proposta de trazer a beleza de um conceito diferente para o Umoarama. E aí ela colocou o nome das duas filhas mais velhas dela, que é Gabriela e Isadora. Logo depois de um ano, nós nos casamos, e aí começou uma outra história do Gabisa, já com o Ed junto. Mas o Gabisa tem todo esse tempo já. Ficamos um ano fora, mas estamos retornando agora, tem dois meses que nós estamos de volta em Umoarama. Então, quer dizer que nós temos quase o mesmo tempo de Umoarama. Quase o mesmo tempo. Puxa vida. Sou paulista, sou do interior de São Paulo. Eu falo que Umoarama foi minha cidade de escolha. E a gente só valoriza a cidade quando a gente sai para fora, né? Nesse um ano que eu fiquei fora, o quanto eu senti falta de Umoarama. Mas nós saímos por uma opção de vida, uma opção de escolha também, buscando mais qualidade de vida. Quando a gente chegou lá, a gente viu que estava perdendo qualidade de vida. Tempo, trânsito, estrada. E nós demos um passinho para trás e falou, opa, eu acho que não é bem aí que a gente quer. E todo mês nós estávamos aqui e é muito gostoso para nós ver a receptividade dos clientes, assim. Você anda na rua e a pessoa fala bem assim, o quanto vocês fizeram falta aqui em Umoarama? Eu vou contar uma história legal que tem um cliente nosso de muitos anos já, né? E um cara extremamente reservado, um doutor extremamente reservado. E eu terminei de fazer o corte dele e ele falou para mim bem assim, Ed, posso te dar um abraço? Aí eu falei, pode. Mas o cara é extremamente retraído, sabe? Eu nunca esperei isso dele, né? E ele falou assim para mim, cara, não sei se eu posso falar que eu estou feliz. Mas eu estou muito feliz de vocês estarem de volta. Aí eu falei, André, pode ficar feliz, cara, porque a gente também está feliz. E eu falo, o Umoarama é nossa casa mesmo. Vocês estão no mesmo endereço hoje? Não, nós ficamos, quando logo nós montamos, nós estávamos na Londrina, Avenida Londrina, na Baixada da Londrina. Ficamos por oito anos aqui próximo ao lago. E hoje nós estamos ali na Ângelo Moreira da Fonseca, 4635. Próximo ao Bosque Irapuru, entre o semáforo do Bosque Irapuru e o semáforo do Cidade Canção. Gente, olha que espetáculo, vocês estão gostando, né? E quando você, o retorno, né, da saída de vocês, que vocês achavam que seria melhor para vocês, que seria melhor para as meninas até dar uma saidinha, né? Muita gente fala assim, é bom a gente se reciclar de vez em quando. Só que às vezes a gente pensa em sair para melhorar e não é isso que acontece. Daí a gente sente mesmo, no fundo do coração... Foi o que aconteceu também. Foi se puxa a vida. Porque assim, nós estávamos com... nós temos uma história de Moarama. Eu acho que o Gabiza não só no Moarama, né? 19 dias, não é 19 anos, não é 19 meses, né? E eu falo assim, o Gabiza, ele formou muitos profissionais, sabe? A gente também tinha um Coisa de Homem, que era um conceito de barbearia. Eu falo que eu tinha o maior orgulho de falar do Coisa de Homem, porque eu que trouxe o Coisa de Homem para o Moarama, e eu que praticamente trouxe todo o conceito da barbearia clássica para o Moarama, sabe? E a gente foi para uma opção de vida, sabe? Já está mais próximo do litoral, queríamos nos aposentar e ir para o litoral. Eu falo, por que não? E agora? Mas só que quando a gente chegou lá, a gente falou assim, tudo o que a gente estava fazendo estava indo ao contrário. Para você ter ideia, a última vinda minha para o Moarama, em 20 dias, eu fiquei dois dias em casa. Então, eu pensei assim, nossa, mas eu fui para buscar a qualidade de vida e estou indo totalmente ao contrário do que nós fomos buscar. Aí eu falei para a Raquel, eu acho que a gente tem que rever. E se é isso mesmo que a gente quer, por que não voltar onde que nós sempre tivemos uma história muito bem resolvida na cidade? E a carência, eu falo assim, onde que eu andava na rua, onde que eu andava na rua, as pessoas falam assim, o Moarama perdeu, o Moarama perdeu grandes profissionais. E eu falo assim, a gente tem que estar bem, é onde a gente é bem recebido, é onde que a gente está bem, né? Onde você é querido. Justamente. Justamente. Você fala, se aposentar a criatura de Deus, que idade você tem? 45. 45? 45. Comecei muito jovem. Comecei muito jovem. 27 anos de profissão. Tipo assim, já está cansado? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Eu até falo... Tem muito gás ainda. Meu Deus do céu, eu estou na minha melhor fase. Sabe, maduro. A gente já teve expectativas de ter aqueles salões enormes, muita gente trabalhando. Hoje a gente vem com um conceito totalmente diferente. Um conceito de um salão mais humanizado, de trazer a cliente para mais próximo da gente, você entendeu? E alguns serviços que a gente fala assim, nossa, eu dependo de mão de obra, eu quero depender o mínimo de mão de obra. Eu quero me preocupar com a minha cliente que está sentada na minha cadeira. Isso só é possível quando eu tenho uma estrutura menor. Sabe? Então a gente trouxe esse salão com o conceito de ateliê mesmo. A cliente, ela vai ser atendida por mim. E vai ser atendida pela Raquel. Isso a gente trouxe como prioridade. E a gente tinha um espaço onde a gente tinha mais de 25 profissionais. Então, querendo ou não, não tem como gerir tantas pessoas e estar próximo do cliente ao mesmo tempo. É, você tirou a palavra da minha boca. Quantos funcionários tem hoje a Gabisa com a Volta? Nós temos o principal, que é eu e a Raquel. Não, isso é verdade. Eles dominam toda a situação, com certeza. Nós estamos terminando de montar nosso espaço. Acredito eu que nós vamos ficar aí com no máximo de 6 a 7 profissionais. Que agora a gente tem que reformular toda a equipe. Está ótimo, tá, Meires? Eu acho que é o que a gente precisa, sabe? E esse conceito de algum serviço a gente deixou de lado. Hoje a gente se preocupa mais com o cabelo. Belezamento do cabelo, tratamento, coloração, corte. Não vamos deixar de lado a produção, tá, gente? Que é cabelo e maquiagem. Mas hoje o nosso foco maior, nosso foco maior é o cabelo. E falando em cabelo, até vou largar isso aqui, nós vamos bater um papo livre, tá? Vamos bater um papo, sem o script. Sem script. Até eu vou falar isso por mim. Às vezes nós adotamos um corte de cabelo, um jeito de ser, e que nós adotamos aquilo e parece que é pro resto da vida. O medo da mudança. O medo de modernizar, vamos falar assim, porque a tendência está aí, está mudando todo dia. Novas tendências de corte, novas tendências também de cores. Tem as cores certas para o verão, tem as cores que é focada mais para o inverno, que são as cores, eu acho que... Mais quentes. Normalmente a gente traz as cores mais quentes para o inverno e as cores mais frias para o verão, né? Então, eu gostaria também de fazer um cabelo... Muita gente fala assim, vamos fazer um cabelo doido, alguma coisa assim. Um cabelo maluco da escola? Um cabelo maluco da escola. Você sabe que uma vez eu estava com o cabelo todo bem arrumadinho, cabelo curto, que eu gosto, e eu fui fazer uma foto, que é com a Lucy Lemes, um beijo grande para você, e eu cheguei lá, o menino que estava auxiliando ela, ele só fez isso na minha cabeça. Tchum! E passou os dedos aqui assim. Eu fiquei com o cabelo tão bacana, tão fecho, que eu não esqueço disso. Mas quando você... Uma experiência. É uma experiência, e é verdade. Por que que nós, a maioria, não todos, né? Temos medo da mudança de um corte de cabelo. Mereza, eu acho que essa questão do corte hoje já caiu um pouco mais. Também acho. Eu não sei se devido à pandemia, eu acho que a mulher, ela perdeu um pouco o medo de cortar cabelo. Ela se desprendeu aquela coisa do cabelo comprido. É claro que eu sempre digo assim, gente, o cabelo ideal é aquele que te faz bem. Eu gosto do curto. Independente do longo, do curto, é o que te vai fazer bem. Nós temos um tabu que as pessoas falam, uma regra que fala, mas se uma pessoa tem uma idade, tem que usar cabelo curto. Tocou num assunto importante. Gente, mas e se você não se sente bem com o cabelo curto? Vai ser as pessoas que vão ditar pra você se aquele cabelo tá bem ou não? Por isso que eu sempre digo pra minhas clientes, assim, o cabelo ideal é aquele que te faz bem. Pô, legal, se eu gosto de uma franja, vamos usar uma franja. Eu acho que cabe ao profissional ali, cabe a ter conhecimento pra dar esse direcionamento pra cliente. Sabe, na parte de visagismo, o que eu mais recebo no salão hoje, graças a Deus, por toda a nossa história dentro de Moarama, e pelo conhecimento que eu tenho como cabireleiro, visagista, que é trazer o melhor do que a cliente tem, tudo ali em prol ao cabelo, em prol da estrutura do fio do cabelo, eu fico muito feliz, feliz assim, quando um cliente me procura e fala assim, Ed, faz o que você acha que fica bom. Mas, de certa forma, isso traz uma responsabilidade pra gente, né? E a mulher, eu percebi que a mulher hoje, ela se desprendeu muito ao cabelo. Mas não pode ser uma regra. Não é porque eu tenho uma certa idade, eu tenho que usar cabelo longo, cabelo curto. O cabelo ideal é aquele que te faz bem. E quando ela senta na minha cadeira, eu vou buscar referências com ela. Como que é o seu dia a dia? O que você faz? Qual que é o tempo que você tem? E hoje nós temos, assim, a internet a nosso favor. A cliente, ela vem com muita informação. Ela tá com a informação na palma da mão. E aí cabe ao profissional ter esse conhecimento pra isso, né? Porque eu sempre digo assim, muitas vezes o profissional, a cliente vem com a informação e o profissional não tem aquela mesma informação. Eu vou dar um exemplo pra vocês, semana retrasada, uma garotinha de 10, ela não tem mais que 10 anos. E aí ela falou pra mim assim, eu quero um corte chamado corte and bang. Que corte é esse? Corte and bang. Mas só que eu já ouvi esse corte já uns dois meses atrás, que um aluno meu, de Toledo, falou pra mim assim, Ed, o que você acha desse corte aqui que estão usando bastante agora? É referência, várias modelos usando, é corte and bang. Falei assim, cara, vamos pesquisar qual que é. Eu não tinha ouvido ainda falar. Vamos pesquisar. E eu fui ver a tradução do que seria aquela escrita, né? Franja de cortina. Tudo bem, no curso ali eu expliquei pra eles, busquei várias referências. Gente, eu fiquei impressionado, uma menina de 10, não tinha 10 anos, uma garotinha, pedindo referência do corte. Tá, eu com 27 anos de profissão, você tem noção que se eu não tivesse esse tipo de conhecimento, o que que eu ia falar pra aquela menina naquele momento ali? Não, e eu dei super referências pra ela, falei pra ela assim, mas você busca uma franja mais curta, você vai ter, você gosta de estar secando essa franja? E ela já estava totalmente informada do que ela queria. Olha só. Então, o cabeleireiro tem que estar informado, buscar esse tipo de informação pra que não passe a pergunta. Sempre atualizado. E já que nós estamos falando de corte de cabelo, hoje, é como você falou, eu já ouvi muito falar o que você falou, que a mulher com uma certa idade, ela não deve usar os cabelos compridos, porque isso envelhece muito, que ela tem que usar os cabelos curtos, porque a mulher de 40, 50, 60 anos acima, tem que usar o cabelo curto, porque rejuvenesce, deixa ela mais elegante, né? E isso eu sempre ouvi. Agora, uma mulher de 70 anos, por exemplo, tem uma amiga minha que faz isso, uma amiga minha, de 60 e poucos anos, ela faz mega hair, e eu acho que ela fica linda. Por que que ela fica linda? Porque ela se sente bem. Ela se identifica? Se ela se identifica, ela se sente bem. Ela passa isso para as pessoas. Eu acho linda. E isso é muito importante, você se sentir bem com o cabelo. Eu sempre publico nas minhas postagens, o cabelo ideal é aquele que faz a cliente feliz. Que você está bem. E eu sempre digo também para a minha cliente, se você quer cortar o cabelo, se eu ver que vai ficar bem, eu sou o primeiro a incentivar. Porque muitas vezes o cabelo curto não é para todo mundo também. Muitas vezes a cliente quer o cabelo curto. Verdade. Mas falando de estética, de visagismo, às vezes a forma do crânio, a forma do pescoço, ele não favorece para que a pessoa use o cabelo curto. E aí cabe também ao profissional orientar a cliente da melhor forma possível. É, porque tem o rosto quadrado, tem o rosto redondo. Uma nuca alta. Às vezes uma cliente, por exemplo, chega no meu salão e fala assim, eu quero aquela nuca do Pix, aquele cabelo curtinho, de nuca raspada, sabe, de nuca bem curtinha, batidinha. Só que ela tem uma nuca muito alta, sabe, começa a nascer o cabelo aqui muito no alto da... Então quer dizer que já não vai ficar bem. Não vai ficar bem. E você já dá a dica também. Já dou a dica. Essa é a importância de ser um visagista, né? Exatamente. E a importância do grande profissional é ele estar sempre bem atualizado com as tendências, os cortes, cores e tudo, e ele vai dar a dica certa para você, né? Olhando para o seu rosto, o pescoço, se é um pescoço curto, um pescoço alongado, tem um pescoço mais grosso. Tem tudo isso. Também eles até a forma dessa pessoa se comportar. Muitas vezes eu acordo de manhã e falo, meu senhor, eu precisava fazer um cabelo hoje bem fashion. E às vezes aparece no salão uma cliente mais clássica e que o cabelo favorecia que eu pudesse fazer esse cabelo fashion, né? Direcionar essa cliente a fazer esse cabelo fashion. Mas eu sei que a cliente é uma cliente clássica. A imagem que ela vai ter não vai se condizer com a forma de ela se vestir, da forma de ela se comportar. Então, tudo isso influencia no dia a dia. O que eu vou estar colocando como imagem para ela? Vai condizer com o que ela vive no dia a dia dela? A forma de ela se vestir, de ela se comportar? Não adianta eu fazer um cabelo fashion sem a cliente clássica. Não vai combinar. Não combina, exatamente. Cabelos caracolados, os cabelos africanos. Você tem o cabelo enroladinho. Nesse eu entendo. E bastante. Eu acho que... Bom, eu nunca vi pessoas com cabelos caracolados, que nem o seu, por exemplo. gente com pouquinho cabelo. Geralmente, isso ajuda também preencher bem o cabelo. Isso ajuda. É assim, é engraçado que eu uso o meu cabelo assim. De vez em quando eu corto, mas eu falo assim, eu me identifico muito com o cabelo cheio, armado. E não me incomoda o fato dele ser cheio, ser armado, sabe? Então, ele é para cima mesmo. E voltou muito essa questão do cabelo encaracolado, do empoderamento dos caixos. veio com muita força. Muitas mulheres me procuraram para fazer a transição capilar. Então, elas aproveitaram essa questão da pandemia para tirar o cabelo alisado. E eu acho super interessante. E o mais interessante é que muitas vezes eu pergunto para cliente, assim, quem te indicou? E elas falam para mim assim, é, você tem o cabelo enrolado. Então, acredito eu que você vai entender um pouquinho do que é o meu cabelo. É claro que é uma responsabilidade enorme que cortar o cabelo ondulado, gente, cabelo enrolado, tem que ter muito conhecimento técnico. Porque senão não fica bom. Senão não fica chato. Eu sou especialista em cortes e trago como muita referência o cabelo cacheado. E eu falo que eu entendo as dores de quem tem o cabelo cacheado. Eu vou para o comercial e eu volto já já porque eu tenho três perguntas muito importantes para o Ed. Volto já já. Feirão de Veículos Sicredi em Humuarama De 25 a 27 de novembro no estacionamento do Shopping Palladium Conte com o Sicredi para conquistar seu carro novo Taxas especiais em até 60 vezes para pagar Não perca! De 25 a 27 de novembro o Feirão de Veículos Sicredi no estacionamento do Shopping Palladium em Humuarama e sai acelerando! do Shopping Palladium Pecor advising Palladium é Go to30 Palladium e sai acelerando! Já de volta no nosso comercial, então vamos continuar conversando com o Ed do Salão Gabisa Cabeleireiros, tá bom? E como nós estávamos falando de cabelo cacheado, os cabelos caracolados, eu sempre falo que o cabelo caracolado, bem trabalhado, bem cuidado, ele é lindíssimo. Eu gosto de uma mulher, eu sou fã de cabelo curto, tá? Eu gosto de ver uma mulher com cabelo curto e caracolado, aquela pele bem tratada, aqueles brincos lindos que valoriza, sabe? Valoriza muito. Eu acho que eu sou mais para o lado clássico, eu acho. Dá para... Dá, né? Já falaram isso para mim, que eu sou mais da parte clássico. E muitas pessoas, às vezes a pessoa não gosta do cabelo caracolado, ela odeia aquele cabelo. Daí ela começa alisamento, ela começa a fazer aquelas escovas progressivas e assim por diante. Fala um pouquinho a respeito do assunto. Amiris, muitas clientes resolveram fazer a transição capilar. Eu, igual acabei de falar agora há pouco, eu amo cabelo cacheado, mas eu sei o quanto o cabelo cacheado dá trabalho. Você tem que ter um ritual na forma de lavar, de manutenção do dia a dia. Não é um cabelo, por exemplo, aí você... Ó, vamos dar um exemplo eu, tá? Eu sabia que vinha aqui hoje. Então eu falei bem assim, eu vou lavar meu cabelo de manhã, que eu conheço meu cabelo. Lavei ele de manhã. Passei o ativador de cacho, deixei ele quietinho. Vinte minutos de vir pra cá, entrei com o produto pra soltar os cachos dele. Então é todo um ritual, né? Não é um cabelo que eu posso lavar se eu quero ir pra um evento, se eu quero... Ou faz uma escova e tá tudo certo. Não, é o cabelo que ele precisa de um ritual ali pra que ele esteja bonito. Desde a manutenção, a cuidados mesmo, até a forma de lavar. E muitas mulheres optam por ter o cabelo liso, por quê? O cabelo liso é mais prático. O cabelo liso, ele requer menos manutenção em relação ao dia a dia. Não é que você tem que deixar de tratar o cabelo. Porque muitas pessoas confundem assim, vou fazer uma escova progressiva, ou gradativa, escova de ostra, enfim, butoques. Todos esses tipos de processos, a gente se encaixa como um realinhamento térmico. O que é um realinhamento térmico? Uma coisa que é torta, você vai deixar o quê? Reta. Fio mais alinhado. Por que térmico? Porque esse produto, ele age com o calor da prancha. Diferentemente dos processos antigos de alisamento, que se usava ácido lucolato, hidróxido de sódio, guarnidina, esse princípio ativo, ele trabalhava de que forma? Ele rompe a ponte de cistina de enxofre e esse cabelo fica sujeito a uma nova forma. Com uma tração mecânica da escova e da prancha, a gente deixa ele na forma mais lisa. Porém, nesse processo, o cabelo, o produto, ele age sozinho. Já os processos com escovas ácidas, como as progressivas, gradativas, os ácidos fórmicos, ele precisa do calor da prancha. Então, se você falar para mim assim, Ed, hoje como está a questão do ácido fórmico dentro dos salões? Graças a Deus, graças a Deus, a gente tem a consciência do profissional cabireleiro de estar tirando o ácido fórmico dentro do salão. Hoje já tem produtos com qualidade excelente para a gente tirar o ácido fórmico dentro do salão. Mas o que eu vejo muito ainda dentro dos salões é o quê? Muitos produtos, as próprias empresas maqueiam a ação do produto e maqueiam o que tem ali dentro. Sabe? Por quê? Não é interessante para o cliente ou para o profissional, para o vendedor falar assim, meu produto tem ácido fórmico. Eu vejo muitos produtos que tem no mercado hoje que nem falam que é produto de alisamento, falam que é um produto de reconstrutor. Sabe? Reconstrutor capilar. Mas eu sei que ele tem algum agente químico ali. Tá? O que eu quero deixar claro para o cliente é assim, gente, não existe tratamento que alisa o cabelo. Ou seja, ah, eu fiz uma escova que alisou o cabelo, eu fiz uma cauterização, um tratamento que alisa o cabelo. Se alisou o cabelo, se mexeu com a estrutura do fio, é um realinhamento térmico. Ele deixa de ser uma cauterização, um tratamento, porque as pessoas têm uma falsa impressão que escova progressiva trata cabelo. Não trata cabelo, gente. Escova progressiva não trata cabelo. Escova progressiva faz o quê? Ele faz o envelopamento do fio, sela a cutícula do cabelo. E muitas vezes, aquela ação que tem ali na cutícula do cabelo, deixa o fio impermeável até mesmo de receber tratamento. Sabe? Então, é uma contradição. É claro que tem produtos no mercado hoje de excelente qualidade? Tem. Sabe? Mas 50% é produto, 50% é técnica. O que eu mais vejo nas ruas hoje são aqueles cabelos com as pontas esticadas. Então, para que ter um cabelo liso se esse cabelo não tem uma naturalidade? E no meu conceito, assim, ó... Cabelo espetado que a gente faz. O cabelo liso, ele tem que estar o mais natural possível. Então, tem produtos para isso. E tem conhecimento técnico para isso. Porque aí você consegue buscar o máximo de naturalidade. E hoje a gente tem um processo no salão que a gente chama de espelhamento capilar. É um realhamento térmico, mas eu tenho uma preocupação enorme em relação às pontas, para que a gente devolva mais naturalidade para as pontas. Eu mesmo, esse final de semana, uma cliente fez um espelhamento capilar no cabelo e a cliente saiu com as pontas modeladas. Eu fiz uma escova modelada no cabelo dela. Nossa, ela falou, você nunca foi para fazer um alisamento no cabelo e sair com as pontas modeladas. Mas por quê? Porque eu tive a preocupação de tratar essas pontas, fazer a reposição lipídica, fazer todo o processo de reconstrução antes de fazer o alisamento. E preservar essas pontas para que essas pontas não vão ficando esticadas. E uma outra questão muito importante também, temos aí, passando pelo Covid, muita mulher perdeu o cabelo, nossa, uma queda enorme de cabelo. E depois que a Raquel também trouxe essa questão da terapia capilar, que é o cuidado com o couro cabeludo, não só com a haste, cuidado com o couro cabeludo. Uma das coisas que eu tomo muito cuidado é a questão do couro cabeludo. Não ir produto de alisamento no couro cabeludo, porque nenhum produto de alisamento foi feito para o couro cabeludo. E eu percebo assim, a pessoa fez uma progressiva, uma gradativa, enfim, fez um realiamento térmico e dois, três dias depois, está com aquela crosta, aquele couro cabeludo todo machucado. Que triste. Ou enfim, cheio de escamação. Por quê? Porque o profissional deixou aí ir produto no couro cabeludo. Então, não deixe de fazer o realiamento. Busque sim uma qualidade do produto, uma qualidade técnica, mas se é o que te deixa o cabelo mais confortável, que é o que te faz você se sentir bem, que é o cabelo mais liso, faça. Faça. Ok. Cortes e tinturas para o verãozão que está chegando. Tamiris, para mim se usa tudo, tá? Por mais que a gente fala essa questão hoje em relação às mechas, a tendência é para que venham essas mechas platinadas novamente, mas nem sempre tendência é o que vai acontecer, porque nós temos aí uma contradição, porque a gente sabe que as mechas platinadas, ela agride mais o cabelo e cada vez mais a mulher busca mais essa naturalidade. Eu acredito que não vai pegar da forma com que a própria mídia ou os próprios tutoriais falam, porque a mulher hoje em dia ela quer mais naturalidade, ela não quer estar escrava de ter que estar retocando o cabelo a cada três meses. É, porque as mechas têm disso, né? Por que que hoje é muito forte essa questão, essa mecha que não agride tanto o fio, né? Que essas mechas terapêuticas, onde que preserva esse fio novo que está vindo. Então eu acredito que dentro da altura do amanteigado, do bege, do amêndoa... Acho lindo. É, eu acredito que vai vir com muita força e agora também se fala de uma tendência de vir algumas fitas mais marcadas por dentro. Então eu acredito que mesmo dentro dessa naturalidade, desse cabelo, que não agride tanto no clareamento, entre essas fitas mais marcadas por dentro. Que é o que a Raquel já está fazendo dentro do salão, trazendo essa novidade para o Moarama. Mas o cabelo com naturalidade, esse cabelo com baixa manutenção, tá? Eu acho que é o que vai ficar. O cabelo que a mulher não fica escrava de ter que estar retocando. Em relação ao corte, eu falo que é minha paixão. É o que nós falamos antes também, né? É minha paixão. Hoje eu tenho o orgulho de falar que eu sou educador. É uma satisfação para mim agora, no final de semana próximo eu vou estar indo para Brasília, aonde o corte de cabelo me levou. Sabe? Eu vou estar mostrando meu conhecimento técnico e ministrando curso de corte para mais de 25 profissionais lá em Brasília. Que show! E eu falo que o corte de cabelo dentro do salão é um serviço que gera muitos outros serviços, que para mim é a mãe de todos os outros serviços, né? E não tem mais uma coisa assim... Antigamente a gente olhava na TV e falava assim, o corte da moda agora da Suzana Vieira. A gente ouviu muito isso, né? Eu tenho idade da Suzana Vieira. Hoje ela está mais esquecidinha da mídia, mas eu escutei demais. O corte da moda agora é da Giovanna Antonelli, quando ela usou aquele cabelo todo arrepiadinho para fora. O corte da moda agora é o da Débora Seco. E eu não vejo mais isso hoje. O corte da moda, sabe qual que é? O que a cliente olha no celular e se identifica. Pode ser meu, pode ser de outro profissional, pode ser do profissional lá do Japão, enfim. Ela traz a referência para você. Então, eu não vejo mais uma pessoa específica, a televisão em si, ditando moda em relação ao corte. É claro que hoje as redes sociais, sim, geram muita influência. E você tem mais tempo também de ficar olhando, né? E os nomes, né? O que muitas vezes acontece, igual por exemplo, eu vou falar para você assim de um corte que... Chaguerre. É um corte muito comercial hoje, que uma cliente chegou para mim dentro do salão, eu falei, nossa, meu Deus do céu, eu não sei o que é isso. Isso lá três anos atrás. Na hora que ela foi para o lavatório, eu fui lá no fundo do salão, eu falei, eu vou pesquisar o que é esse Chaguerre, né? Gente, olha lá, três anos, tá? Pesquisei. Nada mais é do que a tradução, seria um cabelo desgranhado. Sabe aquele cabelo lá anterior, lá da nossa época, que a gente falava que era o picamaleão? O nada mais é do que é um Chaguerre. Então, hoje tem os nomes americanizados. Chaguerre, Blunt Bob, Long Bob, Pix. Então, assim, o profissional tem que estar antenado nesses nomes também, mas uma coisa que eu sempre falo para a minha cliente, porque ela vem com muita informação. O nome que está ali, ele condiz com o corte que ela quer? Porque, vamos dar assim, um Long Bob, o nome mais conhecido quando vê esse nome americanizado. Gente, eu vejo o Long Bob que tem uma ponta acentuadíssima aqui na frente. O Long Bob nada mais que uma tradução que um longo no plumo. Ele é um longo todo cortado atrás. Só que esse cabelo sai daqui e ele percorre um espaço maior até chegar lá atrás. Então, quando ele vem para frente, ele vem sutilmente mais alongado. Esse é o Long Bob. Que eu acho lindo. Eu acho maravilhoso. E o corte de cabelo, para mim, é uma arte. É uma arte. E eu falo que o profissional cabeleireiro tem que investir em corte de cabelo. Porque o profissional cabeleireiro que não corta cabelo, eu acho que ele está perdendo pouca essência. Do que é ser cabeleireiro. É verdade. Porque eu falo, mas se hoje nós temos muitos profissionais segmentados, né? Ah, eu sou cabeleireiro. Eu vejo muito cabeleireiro hoje, gente, que se diz especialista em mechas, enfim, em cor, mas o profissional não consegue fazer uma cobertura de branco. Então, a base de um bom colorista, de uma pessoa que trabalha com mecha, de uma pessoa que é especialista em mecha, é a colorimetria. Como que eu sou especialista em mecha se eu não sei fazer uma cobertura de branco? De cabelo branco, de guesalho, de que é rebelde? Então, por que que eu bato nessa tecla dessa questão, dessa parte de buscar esse conhecimento, sabe? Porque a nossa classe fortalecida, e a nossa classe, tanto mais forte, quem ganha é o cliente, gente. Quanto melhor for a qualidade técnica do profissional, quem está ganhando é o cliente, né? E hoje a cliente, ela só é enganada se quiser, né? Vamos ser bem sinceros, né? É verdade, elas estão bem antenadas, gente. Não tem, eu falo de boca cheia. A cliente só é enganada se quiser. Ou se quiser colocar uma tapa assim, né? Porque a gente tem... Todo mundo tem informação hoje. Não é igual antigamente. Ah, vou usar tal coisa no seu cabelo. A cliente nem sabia que nome que era. Hoje em dia, se você usar tal... Falar que vai usar qualquer coisa no cabelo dela, a primeira coisa que ela faz é ela pesquisa. Você mal virou as costas, ela já está pesquisando. Ela faz isso em relação ao produto. Ó, tal produto é bom para o seu cabelo. Ela já vai direto no celular para ver se aquele produto é bom para o cabelo dela mesmo, para ver valores, enfim. Mas é o que a tecnologia nos trouxe, nos deixou de benefício. Verdade. Não só isso, como muitas outras coisas. Muitas outras coisas. Se você for no médico, o médico fala assim, ó, tome um comprimidinho tal. Quantos doutor Google não tem, né? Você vai lá buscar esse tal, né? Daí você vai ficar sabendo para que ele serve. Tanto quais os benefícios e seus malefícios. Então, isso é muito importante. Eu quero agradecer imensamente por você ter vindo. Estou muito feliz. Eu acho que uma última vez que a gente se encontrou, acho que deve ter sido no encontro de noivas, lá no Metropolitan, eu acho. Sim. Anos atrás, conversei com vocês. Coisa de homens que eu entrei uma vez lá. Era lindo, né? Lindo. Lindo. Foi lá que eu conversei também com vocês. E agora eu, meu próximo corte de cabelo, estou nas tuas mãos, então. Moderno ou clássico? Ou dá para a gente mesclar? Dá para a gente mesclar. Eu sempre falo, se a gente não tentar, a gente não sabe como que fica. A mudança está aí para você encarar ela ou não. Cabelo cresce, se não ficar do jeitinho que... E de graça. Ah. E de graça. Mas eu sempre falo assim, o cliente satisfeito, ele paga um preço por aquilo. A gente fala de graça, mas a gente fala brincando, né? O que é você deixar uma cliente satisfeita, principalmente em relação ao corte. Às vezes ela fica quatro, cinco meses esperando aquele cabelo crescer. E eu sempre tenho muita gratidão. Eu tenho muitas clientes, porque a gente, assim, por ter um salão, sempre teve um salão grande dentro do salão, e eu falo o que é a diferença do valor e do preço, né? E muitas pessoas falavam assim, Ah, o Lugabiz é caro, o Lugabiz é claro, é caro, né? Mas eu sempre falo assim, que a gente não vende preço, a gente vende valor. E tem uma diferença, o que é preço, o que é valor. O preço, a pessoa paga e fica ali dentro do salão, sentado na minha cadeira. O valor ela leva. Para onde ela for, ela está levando o valor daquilo que ela pagou ali no salão. Então, eu falei, a diferença de preço e de valor. E eu tenho maior, assim, gratidão, que eu tenho clientes, assim, que eu sei que tem um poder aquisitivo mais baixo, que são pessoas mais simples, e elas falam para mim assim, Ed, era para mim já ter cortado o meu cabelo a... Mas estava sem grana. Não, ela falou assim, só que eu segurei um pouquinho mais e eu não abro mão de cortar o cabelo com você. E muitas vezes a cliente anda a 100 quilômetros, 200 quilômetros para vir cortar o cabelo com a gente, fazer um tratamento, ou até mesmo fazer a cor com a Raquel. Isso para nós não tem... Não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro que pague, sabe? E é verdade. E é uma satisfação enorme para nós. A gente está muito feliz, voltando a falar lá, a gente está de volta em Moarama. Está de volta em Moarama. Faço aqui um convite para quem não conhece o Gabiza, ir lá conhecer. É um novo espaço. É o novo Gabiza. É um novo Gabiza. É um ateliê de cabelo, sabe? Mas a gente deixou e está deixando o espaço muito agradável, muito aconchegante. E para que a pessoa que chega lá se sinta bem, que é o principal para nós. Que ela se sinta bem dentro do espaço e que ela leve o valor quando ela sai da porta para fora. Ótimo. Que Jesus abençoe grandemente. Já abençoou. Já abençoou. Raquel, um beijo grande para você. Que Deus te abençoe grandemente. E a hora que você quiser vir, eu já falei. Vem no programa. Vamos falar de coisas boas aí. Mas agora está chegando o final do ano. As mulheres estão querendo fazer mudanças. Eu acho que é como você falou sobre o Covid. Então, passou o Covid, passou essa pandemia. Não vou falar que terminou, mas deu uma boa acentuada. Então, agora as mulheres querem ficar lindas e maravilhosas. Fazer cortes de cabelo diferentes. Uma tintura, mechas. Então, é isso. Um beijo para todos vocês. Um abraço para ti. Eu agradeço de coração. Agradeço por estar aqui. Agradeço a Deus por ter concedido o tempo para a gente estar aqui. Eu falo que a gente tem que agradecer todos os dias. E eu acordo de manhã todo dia, eu faço uma oraçãozinha para mim. Que eu falo assim, me dê força, me dê coragem, mas me dê sabedoria. Para que eu possa enfrentar esse dia como todos os outros dias. Então, agradeço pelo espaço. E não tenho que falar só gratidão. Amém. Obrigada. Que Deus te abençoe. Obrigado a você. Bom, gente. Eu vou ficando por aqui, deixando o meu beijo, o meu abraço. Muito, muito obrigada por vocês fazerem a nossa companhia no dia de hoje. Assim, o Ed veio aqui e já falou. Gabi, que é o que está de volta. E nós vamos deixar aí o endereço certinho no rodapé do vídeo para vocês. Para vocês não se perder. E também, telefone. 2020-8846 ou 44-999-22-9975. O WhatsApp é o mesmo que a gente já tinha do Gabi no anterior. Antigamente, vamos falar assim. Não é por falta de contato que você não vai ficar lindo e maravilhoso. Todas as pessoas acham. Acho, eu sei que acho. Quando a gente gosta e quando o produto é bom, a gente encontra. Pode ser muito longe. Beijos, abraços. E eu volto numa próxima oportunidade com mais um programa da Tamires para vocês. Tchau, tchau.